Fala aí galera, tudo bem com vocês? Essa é a nova FZ15 Modelo 2024 Da nossa tão querida Amar Mas antes de tudo pessoal Deixa aí o seu like, curta aí o nosso vídeo Não deixe de comentar E se inscreva aí no nosso canal Para que vocês possam aí Se manter informados Do mundo das duas rodas Pessoal, como vocês puderam ver Essa moto não mudou Absolutamente nada Contudo é um lançamento recente da Yamaha E vale a pena a gente Ressaltar algumas questões sobre essa moto Como vocês podem ver Pessoal, a canela dessa moto É de 4,1 milímetros Ela é mais grossa do que a Factor Ela é mais grossa do que a Faze É uma canela muito mais grossa Do que a 160 Essa suspensão dianteira aí, ela é excelente Ok, muito robusta Como vocês podem ver A roda de liga leve, freios a disco Tanto na dianteira e traseira Lembrando que a dianteira é ABS Você não vê isso na concorrência É um excelente custo-benefício essa moto Suspensão traseira monocross Também conhecida como monoshoque A 160 não tem essa tecnologia Como vocês podem ver aí Ela liga aí no tanque de combustível Semelhante ao que ocorre Em motos de maior cilindrada Essa tampa aí pessoal Ela tem um design parecido com o estilo aviador Contudo, ele é convencional Ou seja, quando você introduzir a chave A tampa vai sair na sua mão Contudo, o design está diferente Em relação a Factor e a Faser 150 Detalhes do banco aí Muito legal, olha Pessoal, essa moto Ela tem um design lindo A aparência dela É de uma moto maior Parece ser uma 250 Tanto pelos designs, as carenagens A robustez Principalmente por conta da suspensão dianteira E o pneu mais largo atrás Essa moto tem uma aparência Um aspecto de moto de maior cilindrada Ela ganhou, pessoal O prêmio em 2023 De moto do ano Viu? Melhor moto urbana Olha os detalhes aí Os pistas são convencionais Contudo, como vocês podem ver Canhão em LED Ela tem TRL Coisa que você não tem na concorrência A 160 da Honda não tem Muito legal essa moto, hein Show de bola Olha o canhão aí Olha o DRL aí Pessoal, lembrando também Que a lanterna traseira Também é em LED Somente os pistas que são convencionais Falando um pouquinho da motorização, pessoal Esse motor todo nós já conhecemos É um motor aí Monocilíndrico Injeção eletrônica Motor de duas válvulas Motor que não dá problema, galera Pode perguntar quem tem Quem já teve phaser Olfato Ou até mesmo a FZ15 Que é a que nós estamos falando agora Não dá problema Esse motor é um verdadeiro trator Tem um cilíndrico aí Tem um cilíndro Ela tem potência de 12,4 cavalos 1,3 kg de torque Tem 5 marchas Ela abastece tanto, pessoal No álcool quanto no gasolina Tango de combustível de 11,9 litros Velocidade máxima de 620 km por hora Tem um consumo de 37 km por hora Contudo Vai depender muito da sua tocada Pode fazer um pouquinho menos Ou até fazer mais Conheço gente que fez 42 nessa moto Lembrando aí, pessoal Que é uma excelente moto Você pode abastecer Tanto no álcool, no entanol Motor confiável É durável Ele é menos potente que o da CG160 Sim, contudo ele tem uma durabilidade melhor Tá bom, pessoal? Vai te dar menos duas cabeças Em relação a 160 da Honda O painelzinho, como vocês podem ver É bem completo Esse painel, pessoal Ele marca mais real Em relação ao painel da Honda, viu? Eu assisti um vídeo Em que essa moto estava dando um top speed E ela cortou em 129 km por hora no painel Enquanto a 150 da Honda estava marcando 135 Ou seja, esse painel é mais real Um painelzinho completinho que vocês podem ver aí O principal É... Que me chama a atenção Dentre várias características desse painel É que ele tem um RPM E isso é muito importante Eu gosto muito Desse detalhe Marca aí A... Além da velocidade, obviamente Tem aí, marca aí A marcha O marcador de marcha E o marcador também De combustível Ah, e detalhes da traseira Dessa moto aí, ó É uma moto linda Olha o pneuzão, pessoal Vê se não parece uma 250 Vê se não parece A impressão é que é uma moto maior Não parece ser uma 150 Então, pessoal Quem pegar essa moto Não se esqueçam Que é uma Yamaha Tem concessionária para tudo quanto é lado É uma moto boa Econômica Excelente para você levar sua esposa Para o trabalho Você se locomover até o trabalho Ok? Com certeza Essa moto, ela tem Um design lindo Inovador Na minha opinião É a melhor da categoria Quando você coloca aí As fichas técnicas Você vai ver que ela ganha de todas Na minha opinião Ela tem um motor mais fraco? Sim Com tudo É um motor que não dá problema Um motor mais durável E com fiabilidade É bem maior E quando nós comparamos A ficha técnica Em relação a CG Principalmente Ela dá de 10 a 0 Pessoal Fique com Deus Abraços aí Fui Fique com Deus Fique com Deus